Mais três clássicos de samba pro seu repertório Bora praticar E mete na ronda de samba que você vai ver Que é só sucesso Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazer de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba Eternos delírios de um pouco ositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria De eu habitar natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Este samba é pra você que vive a falar A criticar, querendo inovar, querendo acabar O nosso é a cultura popular É bonito de viver O samba correr por lá do vilar Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir O samba A gente não perde o prazer de cantar E fazer de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez O samba é o samba É terno delírio de um pouco ositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria De eu habitar natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Este samba é pra você que vive a falar A criticar, querendo inovar, querendo acabar Com nossa cultura popular É bonito de viver O samba correr por lá do vilar Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Este samba é pra você que vive a falar A criticar, querendo inovar, querendo acabar Com nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr por lá do vilar Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Oh, samba, samba A gente não perde o prazer de cantar Não entendi, não entendi o enredo desse samba Amor, quer destino a passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me pegou Passei pro segundo grupo com a razão Passei pro segundo grupo com a razão Não entendi, não entendi o enredo desse samba O samba correr por lá do vilar do meu coração Passei pro segundo grupo com a razão Passei pro segundo grupo com a razão Meu coração, carnavalesco não foi mais Um adereço de corpés Tem fantasia, mas perdi Tem harmonia Sei que atravessei Um mar de alegonias Desclasifiquei Com o de tantas alegrias E agora eu sei E agora eu sei Que este samba de amor e confissão E da carnaval Nas cintas de mundo Percebi A apuração Perdi E você E agora E agora eu sei Que este samba E agora eu sei E agora eu sei Que este samba O samba de amor e confissão E da carnaval Nas cintas de mundo E perceber A apuração Perdi E você Não entendi Não entendi E eu Entendi o samba Amor Se a gente vem A passaré No teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Eu passei com o cinto do mundo E com razão Eu passei com o cinto do mundo E com razão Meu coração Meu coração Carnavalesco não foi mais O adereço tem o cinto do mundo Tem fantasia Mas perfeita Tem harmonia Sei que apareceu Um nome que é alegria Desclacifiquei Tomou de ter o cinto do mundo E agora eu sei E agora eu sei Os filhos Dove aplausos E a ilusão E hoje Vem Esse samba De amor Como opção E no carnaval Descindo a estúdio Perceber Na curação Perdi você Na curação Perdi você Na curação Perdi você Não entendi Mas onde é esse domingo Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo erro Você Estará ao seu lado Esquecer de tudo O amor Até hoje Nos fez sofrer Esquecer a vida Que deixou perdida E que até hoje Não se canta Te amar de novo Faz parte da vida Ah, meu coração Tudo tem sentido E tem razão Cola meu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta Que eu sou seu namorador Amar você É bom demais É tudo o que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo erro Esperar ao seu lado Esperar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo tem sentido Tudo tem sentido Tudo tem razão Tudo tem razão Tudo tem sentido E desabafar ao seu lado É tudo o que eu posso querer Se tudo o que eu posso querer Se tudo o que eu posso querer Amor Amor Pior é te perder Amor, amor, amor Pior é te perder Amor 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 Obrigado.